Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com a nossa série de Mutante Blobs Attack E no vídeo de hoje eu estou muito ansioso porque finalmente a gente chegou na lua, cara No último vídeo a gente desceu do foguete e agora a gente chegou na lua Eu estou muito ansioso, muito ansioso mesmo Então se você gosta dessa série de Mutante Blobs Attack, deixa o like, se inscreva no canal E me siga no Instagram para conversar comigo porque lá eu estou respondendo todo mundo Bora dar um play e bora jogar a décima fase de Mutante Blobs Attack Bora lá Caraca, eu cheguei na lua, que massa velho Finalmente consegui chegar na lua com a minha bolotinha alienígena Vamos ver o que tem aí na lua de tão perigoso Nossa, caraca Então eu não posso bater nesse negocinho aqui porque eles... Não, tem que passar rápido Passa, 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 passa Meu Deus, o negócio é rápido pra caramba Calma Pega aqui Chegar muito perto e ele explode Vai, 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 passou Boa demais Vai, 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 vai Caraca, essa lua é muito perigosa, velho Vai explodindo tudo Será que agora dá pra voltar e pegar as migalhinhas? Olha, parece que a gravidade aqui na lua é diferente, hein Só que eu estou adaptado à lua porque eu sou uma moeba alienígena Então pra mim a lua é a minha casa Caraca, velho Olha o tanto de ET na lua Estou com 1,50m e está cheio de ET na lua Eu acho que eu vou comer todo mundo Então bora devorar tudo esses ETs Subiu aqui Calma aí Subiu, sobe, sobe Pegou o impulso, pulou Come o outro ET Pegou o impulso, pulou Come o ETzinho Não, cara, não vai cair agora Pega essas formas maneironas Pulou pra pegar aqui E pulou pra pegar aqui Cara, queria subir aqui Caraca Será que a lua é isso daqui? Vamos indo, vamos indo Come aqui E beleza Agora a gente gruda aqui Pulou, grudou Pulou, foi Com cuidado Grudou Deixa eu dar uma repelida aqui Pra pegar essa bolotinha E já volta Cuidado Olha o foguete aqui espetado na lua, hein Olha o caraca Está cheio de espinha ali embaixo Apertou e grudou Deixa eu ir pra baixo aqui Pra pegar aqui as migalhinhas E voltar Caraca, cara A fase da lua é muito maneirona Se você gosta dessa série de Butante Blobs Attack, mano Eu gosto demais dessa série Pra mim nunca acabava esse jogo Porque esse jogo é muito legal Deixa o like e se inscreva no canal Dois, três e... O que que é isso? Eu tenho que acertar certinho Quando eu abrir aqui Eu... Ai Nossa, velho Consegui Velho, eu tive que ver certinho a ordem E consegui Calma Um metro e oitenta Come aqui Come o ET Come o cogumelo Comi o cogumelo Maneirão Esse eu não consigo ainda Pega aqui Agora eu consigo Consigo, boa Come tudo aqui Nossa, está cheio de ET da lua, velho Aqui eu não consigo ainda Vou comendo toda a população da lua Que são esses ETzinhos maneirões Pulou Come, 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 come Come aqui também Cai aqui Deixa eu comer os últimos cogumelos aqui Caraca, velho Que fase maneirona Esse jogo aqui é demais, cara Ó, não se esqueça Que pra baixar esse jogo Você tem que entrar na Steam E comprar ele Eu acho que é uns vinte e cinco Trinta reais Mas é muito maneirão E vale a pena E olha que legal, velho Achei uma casa na lua Nem que sabia que tinha casa na lua, velho Beleza Pulou aqui, grudou Agora eu vou dar uma jogada Vou pegar tudo E grudar de novo, cara Dez mil pontos Nossa E agora? Caraca Ai, cuidado Nossa, cara Que fase difícil Cuidado Cuidado Mais um só Vou conseguir, vou conseguir Vou conseguir Muito demais, consegui Caraca Outra casa na lua Pega aqui, beleza E bora voar Peguei tudo Cuidado Deixa eu passar pra cá Dois metros e setenta Caraca Cara Que massa Pera aí Será que eu consigo subir Por esse tubo aqui? Não dá pra subir Aqui eu consigo controlar Ah, quando eu controlo Bloqueia Ah, que legal Ah, que legal Eu consigo bloquear tudo Essa parte foi fácil Parecia muito difícil Mas foi Não, não, não Não quero ir pra lá não Eu quero voltar Calma aí Como que eu faço Pra bloquear isso daqui? Não dá pra bloquear assim Como que eu faço Pra ir lá, velho? Consegui Caraca, velho Ó, entendi É o único jeito Que eu consegui Eu tenho que me sacrificar Aqui Pra agora Conseguir pegar Descer novamente E agora Agora tentar Vim aqui Deixa eu bloquear aqui E agora Vim e comer O lixo E vencer Quatro metros Boa demais Vamos continuando A fase da lua Boa Vamos seguindo Tomara que tenha salvado Hein, velho Nossa É um buraco negro Ó, tem um buraco negro ali Mas eu tenho muita força E eu não vou ser salvado Pelo buraco negro Pra aqui Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa Pra cá Eu vim daqui? Não Consigo vim pra cá também Vamos vim pra cá Nossa O que que é isso aqui? Tem um super buraco negro aqui, velho Cuidado Meu Deus Tem um super buraco negro Pega Pega Vamos pra cima Prova Que buraco negro Caraca Caraca Que massa Tem um super buraco negro ali Vamos seguindo pra cá Eu já vim aqui Eu acho que não Mas tinha outro caminho pra lá Quatro metros O que que é isso, cara? Não tô entendendo Eu achei que ia cair Calma aí O que que eu faço? Ai, caraca Meu Deus O que que eu faço? Ah, tem que ser rápido Tem que ser Nossa, tem que ser muito rápido Não pode bater Vai, 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 vai Come, 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 come Caraca, vai Nossa, consegui Mano Que fase difícil Caraca, velho, que fase legal E muito difícil, cara Muito difícil mesmo Mas consegui terminar aí a primeira parte Da fase dentro da lua Cheguei na lua Antes não tinha chegado na lua, agora eu cheguei na lua Vamos jogar a fase bônus da lua Velho, deve ser muito massa Foi lá Então galera, seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Viu passando aí a fase da lua Maderona, comenta aqui embaixo Nos comentários Alienígena Comenta ali, alienígena e depois o alienígena pode fazer Qualquer pergunta, qualquer coisa Que eu vou responder todo mundo Bora lá, pera, é de tempo, é de tempo, acelerou Pegou tudo, cuidado Vai desligar, eu vou Foi, ai, nossa levei Não, não, não Ai, eu entrei no buraco, não tinha visto Tem que ser rápido Acelerou, foi Agora eu venho Nossa, cara Foi Vem pra cá, beleza E agora? Cuidado, cuidado, cuidado Pega aqui também Vamos pegar tudo Pega aqui, pega tudo Pega tudo, pega tudo Fácil, tô achando fácil até agora essa fase Cuidado Vem rapidão Rapidão, rapidão, rapidão Cuidado pelo cair no buraco Não, não, não Besta Besta, besta, besta Besta Pode ter salvado ali Só não cair desses buraquinhos Que tá de boa Ah, vamos vir Pra cá Rapidão Foi pra lá Caraca, eu tenho Um alienígena maneirão aqui Boa Acendeu de novo Quando apagar eu vou Foi Agora é só vir pra cá Caí de novo Calma aí Acabou Eu fui Consegui Ai, caí de novo O buraco Apagou Eu fui Boa 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 Ah, mas aqui já acaba a fase Não Mas tem mais coisa pra lá Eu quero vir pra lá Porque tem mais coisa pra lá, cara Ixi, mas eu tenho que passar nesse buraco aqui Ixi, vamos tentar ir pra lá Mas eu não sei se vai dar não, hein Foi Veio pra cá Veio agora Aqui Agora vamos acelerar E pegar tudo Agora a gente volta Rapidão 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 Tudo apagar Eu vou Vamos finalizar Essa fase bônus Maneirona Finalizei com medalha de prata Quase de ouro Não sei porquê Porque eu peguei tudo Então galera Agora seria a fase 11 Então se você gostou do vídeo Se você quer mais vídeos de multidade de bloco de ataque Deixa o like Se inscreva no canal E me siga no Instagram Eu vou continuar essa série maneirona Se tiver bastante like Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau